Hora do recado do telespectador, essa participação é sempre bem-vinda aqui, ó. Tem horas que eu agarro na leitura de umas, né? Tem horas que eu vou mais rápido, faz parte. Quem é essa modelo aí? Oi, Nico, manda um abraço pra irmã que está aniversariando hoje. O nome dela é Renata. Parabéns, irmã, muitas felicidades. Elaine Costa, que cumprimenta a Renata. É... Ô, Elaine, você não falou de onde é que vocês são, hein? Nem qual bairro, nem qual cidade. Manda pra nós aí. Próxima! Ela pediu pra cantar parabéns pra ela? Volta lá. Manda um abraço. Só abraço, Lamonier. Só falou um abraço. Abraço pra Renata. Parabéns, achei que era pra cantar o parabéns pra ela. Boa tarde, Nico. Sou de GV, bairro Planalto. Aí, ó, tá vendo? Assinou o bairro, a cidade. Manda um abraço pra minha filha, Alexia. E o meu marido, Alex, é a filha dela. Tem um nome em homenagem ao pai, sabia? Hã? Olha aqui, apresentador top. É, eu vi isso agora aqui. Alex, Alexia. E o ar do nome dela é homenagem a Ana. Que é a mamãe. É, Deus abençoe sempre sua vida. Um beijo pra todos do Planalto, meu amigo. Alô, PC. O PC tá em GV ainda? Me dá a notícia, PC. Ligado no Balão Geral. Nico nota. O que que eu sou lá, Lamonier? Um milhão? Um milhão. É o Eliomar. Olha lá. Olha como é que eu tô bonitinho. É, fica bonita essa gravata aqui com esse tema, tê. Boa tarde, Nico. Esse é o meu filho, Arthur. Ele não perde um programa assim. O Nico, ele gosta quando você dança Shakira. Amanhã eu vou dançar, viu, Brenda? Pra ele, pro Arthur, a Shakira. Seu programa é nota? Mil. Próxima. Oi, Nico. Somos fãs do seu programa. Você brilha com as notícias de todos os dias em nossa tela. Um abraço. Que Deus abençoe você e sua equipe aí da TV. Giovanni, um beijo pra você. Manda o nome das crianças que apareceram na tela aí. Olha lá. Aqui na hora que nós tava falando do cachorrinho que foi salvo. Bob Marley. É, ué. Oi, Nico. Manda um abraço pro meu esposo. Ele ama assistir seu programa. O nome dele é Assir. Aí é ele e o nosso neném Levi. Tá aí o Assir, o neném Levi. E a Jéssica quem mandou. Um beijo pra vocês. Um beijo no coração do Assir. A gente vai se encontrar aí, Assir. Não dá questão, hein? Valadares? Não falou nenhum bairro nem a cidade. Mas a gente vai se encontrar aí. E um beijo pro neném Levi. Oi, Nico. Boa tarde pra você e sua equipe. Sou Maria Luísa do Bairro Mãe de Deus. Estamos aqui juntinhos assistindo o BG, que é o melhor programa da região leste. Leste e nordeste também. É leste e nordeste. Adivinha, tá achando o quê? Você sonota mil. Maria Luísa fez uma caretinha ali, né, Maria Luísa? Tamo junto. Próxima. Vai, o que é esse, pessoal? Você é anjo? Deixa eu ver. Oi, boa tarde, Nico. Meu nome é Bárbara Lopes. Manda um abraço pro meu primo Alexandre. Eu sou de Canflotone. Mas por que que eles são desse jeito lá, Monier? Eles nasceram onde? Biscoito porvilho? Não é não, rapaz. Deve ser que esse negócio coloca por cima do rosto lá. Igual o dela. Lá, lá. Aí ela gosta desses efeitos, né? É. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é o Lucas do Manoel Pimenta. Até o Flotone. Um beijão pra minha esposa Liliane. Estou ligado no melhor programa. Valeu, Lucas. É a Liliane. E o Lucas tá lá. O avatar dele tá prega. Pregador da palavra lá. Aí sim. É. Pobo do cão. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Eu sou Maria Cristina aqui de Mantena. Mantena, querida. Meu amigo Marcelo Santos, 10 do rádio, tá aí. Rogerinho também. Eu não perco o seu programa, sou sua fã. Gostaria de uma hora te conhecer. Ó, ó, ó. Uma hora já passou. Agora só amanhã. Ah, tô brincando, tô brincando. Ó, como você é de Mantena, tem um lanche aí que eu gosto, que é o Tremenguinha. Eu vou aparecer aí e vou marcar assim no Instagram. Estou em Mantena. Cadê você, Cristina? Aí você aparece. Você me segue no Instagram, Cristina? Me dá um oi lá que eu vou te avisar. Um abraço pra você e pra todo o pessoal que tá aqui de Mantena. Daqui a pouquinho tem mais, já disse o diretor, o DS.